Boa tarde e bem-vindos à 13ª Conferência de Valor APA. Estamos hoje, vamos falar sobre estratificação pelo risco, nesta sessão que vai falar pela gestão orientada pela estratificação do risco. Comigo tenho um painel de três oradores, quatro, que passo a apresentar. Tenho a doutora Cláudia Borges, da ACSS, Administradora Hospitalar, coordenadora da equipa de projeto para a implementação da estratificação pelo risco no SNS e com ela tenho a engenheira Vera Motinho, da SPMS, gestora de projeto. Tenho também comigo o doutor João Primo, cardiologista e eletrofisiologista da ULS Gaia Espinho, coordenador do setor de arritmologia e também coordenador do projeto de acompanhamento de fibrosa auricular que vai partilhar connosco durante a sua apresentação. Por fim tenho a doutora Inês Val, médica de saúde familiar na USF Porto de Mar, Sines, coordenadora do Centro de Diagnóstico Pneumológico da ULS Litoral Lentejano e também coordenadora do núcleo dos percursos de assistenciais integrados na mesma unidade. E portanto é este painel que temos hoje para falar sobre estratificação pelo risco. Meu nome é Catarina Paulino, não me apresentei, faço parte da direção da APA, sou diretora de planeamento e controle da ULS Amadora Sintra e tenho a felicidade de ser interlocutor local também do projeto da estratificação pelo risco, que é um projeto que nós estamos todos bastante empenhados e que acreditamos que...